Começa no Rio de Janeiro a quinta edição dos Jogos Mundiais Militares. A competição vai reunir 6 mil atletas de 110 países. A abertura oficial do evento será neste sábado com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O tema deste ano é Jogos da Paz e o Brasil vai participar com 250 atletas em todas as modalidades. E os Jogos Mundiais Militares são o maior evento esportivo militar já realizado no país. A escolha pelo Brasil para sediar a competição foi em maio de 2007, na África, durante a reunião do Conselho Internacional do Esporte Militar. São cerca de 6 mil atletas e 2 mil delegados vindos de mais de 100 países. Serão 20 modalidades, algumas inéditas em Jogos Mundiais Militares, como o vôlei de praia. O Rio de Janeiro é o berço do vôlei de praia no Brasil. Eu acho que o Brasil tem todas as chances para que a gente consiga trazer a medalha para a gente. Além de modalidades tradicionais como o judô, vôlei e natação, os Jogos contam ainda com algumas modalidades exclusivas. O pentátolo aeronáutico, militar e naval. Nesses esportes, os atletas repetem movimentos que estariam associados a cada uma das forças. No caso da marinha, por exemplo, escalar mastros ou resgatar pessoas em afogamento. No caso do exército, arremessos de granadas. E na aeronáutica, exercícios de controle de confusão mental, como marcar pontos em uma cesta de basquete, depois de sair de um labirinto em zigue-zague. O Brasil deverá participar com 250 atletas em todas as modalidades. Espero estar no auge da minha forma física e conseguir o melhor resultado possível. A gente já foi para o Bahrein competir pela marinha e foi muito legal, porque é diferente o clima e tem um patriotismo muito grande. Cada país representa muito, acho que o militarismo traz isso. Hoje eu entendo o que é fazer parte do exército brasileiro e quero muito estar representando esses jogos. Então, isso se tornou muito importante para mim também escutar o hino. Então, eu quero muito ganhar uma prova no Mundial Militar e escutar o hino do Brasil. Lembrando que a NBR transmite amanhã ao vivo, a partir das 5h30 da tarde, a abertura dos Jogos Mundiais Militares.